Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos na quinta-feira santa, dia que a Igreja celebra a instituição da Eucaristia, também conhecida como Lava Pés. Nós vamos refletir em torno do Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos pegar aqui a partir do 12, que diz assim, Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou, Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés, Por isso, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós queremos Jesus, mas não queremos fazer o que Ele nos pede. Nós queremos abraçar apenas uma parte do Evangelho, a parte que nos convém. A parte que exige muito de nós, nós queremos abandonar, queremos deixar de lado. Em um tempo onde não queremos viver a inferioridade, queremos ser superiores, onde os tratamentos são diferenciados de acordo com o que você representa, Jesus nos ensina que o amor desconstrói toda desigualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Ainda que você hoje esteja ocupando um lugar de destaque, isso não é o que você é. Isso é temporário. Portanto, não se iluda. No céu não há preferências. Não é a sua posição quem vai garantir o céu. Aliás, deixa eu recolocar. Jesus disse inúmeras vezes que o reino dos céus era dos pobres, dos pequenos, dos humilhados. Precisamos fazer aquilo que Ele nos mandou. Precisamos rever as nossas atitudes para que possamos merecer e chegar lá. Tudo sea kanske é unha. experience de jornalismo e até a certeza! inte excluding stopped Eetera Eita